Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui unhas com olho grego, isso mesmo. Eu tava lendo uma revista, uma matéria na verdade, na revista Cláudia, em que falava sobre unhas com olho grego, que tá voltando aí. E detalhe, a atriz Giovanna Tonnelli usou durante o início do mês de outubro, se não me engano foi dia 2, que ela postou nas redes sociais, uma unha com olho, olho grego. E aí eu resolvi trazer pra vocês duas opções, uma opção bem diferente do que vocês devem estar habituados, uma coisa mais descolada, algo que eu nunca nem tinha feito antes. E uma outra que é uma espécie de multicolor, com também o simbolozinho do olho grego, né? Se você não sabe, o olho grego ele traz proteção, né? Além de outros significados. Gente, seguinte, preparei esse vídeo daquele formato que a gente já conhece, malvando as unhas, eu vou explicar um pouco mais sobre as cores, tá bom? E assim, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe nas redes sociais, e bora conferir o vídeo. Bom, começando com o esmalte branco, eu escolhi o Let's Go da Vult, e vou passar duas camadas desse esmalte no dedo indicador, tá? Essa primeira opção de decoração de olho turco, olho grego, né, ele é conhecido por esses dois nomes, Eu vou fazer uma multicolor em tons de azul, tá? E pra representar também esse mês de novembro, que é o mês novembro azul, né, de saúde do homem. Esse plano tático, gente, ele faz parte da coleção Checkmate, que é uma coleção bem extensa da Novo Toque. Se eu não me engano, são 10 cores que faz parte. Geralmente, o Novo Toque lança umas coleções bem extensas, né? O que vocês acham de coleções, assim, que tem muitos esmaltes? Vocês gostam, não gostam? Deixa o comentário aí pra mim saber, tá? E o segundo tom de azul que eu escolhi é o Domingo de Manhã, da Top Beauty, duas camadinhas também. Eu optei pra fazer essa multicolor em tons de azul e um toque de branco, né, que é no dedo indicador, que é onde eu vou fazer a decoração do olho turco. Bom, o terceiro tom de azul que eu escolhi foi o Arariana, da Haskell, que é um azul bem escuro, pra pintar ali o dedo mindinho. E para o dedão, eu escolhi o Home com Estilo, da Anitta, da coleção Show Pandemia, que é esse tom de azul pastel, que fica muito bonito e vai dar super certo com essa composição de cores, essa paleta de cores em tons de azul que eu escolhi. Bom, gente, volto novamente aí com a segunda camada, né? Pra quem não sabe, o olho grego ou o olho turco, né, são os dois nomes que ele é conhecido, ele é originário dos países árabes e ele tá ligado à proteção contra inveja e olho gordo. Geralmente se coloca na entrada, na porta de entrada da sua casa, onde todos possam ver, né, e afastar as mais, as energias ruins, né? Bom, a unha já finalizada, eu escolhi essas cores aqui pra fazer a decoração do olho grego, que vai ser uma filha única. Pra fazer essa decoração, você vai usar também boleadores e pincel, tá? Use a parte de trás de um pincel, você pode usar palitos, que dá pra usar também. Então, usando a parte de trás de um pincel, a bundinha, né, que é a parte mais grossinha, eu vou começar aí com esmalte azul. Geralmente, no amuleto, né, no olho grego, esse azul é um azul cobalto e ele é feito de vidro, né? É uma peça feita de vidro. E aí, depois eu venho com a mesma bundinha, com o mesmo pincel, na verdade, né, esmalte branco, eu faço a bolinha, mas sem apertar tanto pra não cobrir todo o azul, certo? A partir daí, a gente vai dar continuidade ao olho, né, fazer o olho mesmo. E aí, com o pincel, eu vou mudando só o tamanho dos pincéis, né, pra fazer as bolinhas. Eu venho com esmalte mais claro, tá? E vou fazer a segunda bolinha dentro da bolinha branca. E por último, eu finalizo com um boleador bem fininho. E eu faço isso usando um esmalte mais escuro, né? Finalize com o extra brilho de sua preferência, é importante que essas bolinhas já estejam secas. Pra acelerar esse processo, você pode passar uma camadinha de secante express, né, pra facilitar. E depois você vem e finaliza com extra brilho, tá? E esse aí é o resultado dessa multicolor com o olho grego, que ficou demais. Eu adorei essa combinação de azul, achei que ornou bastante, né? E essa filha única com o olho grego ficou maravilhosa. É a primeira vez que eu faço uma decoração com esse tema de olho grego. Nunca tinha feito. E é bem fácil pra quem não tem costume, tá, gente? Porque é só bolinha, só você coloca uma bolinha uma dentro da outra. Não tem muito segredo, não. Só tem um pouquinho de paciência. E sem falar que essa decoração, né, traz proteção, afasta aí o olho gordo e tudo mais, né? Enfim, pra quem acredita, né, tá aí uma opção pra vocês aí aproveitar durante esse período aí de 2020. A segunda opção é inspirada aí no modelo da Giovanna Antonelli, que eu mostrei lá no início do vídeo. Então eu escolhi aqui o Duner de Areia da Colorama, da coleção Cores do Oriente. Tem resenha dessa coleção aqui no canal, vou deixar linkado aqui no canto pra quem quiser conferir. Escolhi um nude que fosse quase do tom da minha pele, ou do tom da minha pele, né? Ele fica super discreto e como é uma decoração que tem um impacto forte, né, por ser um olho, eu optei por não fazer um fundo colorido, optei por deixar um fundo mais neutro. Poderia ter deixado somente a unha com base, mas vai do critério de cada um. Vou passar duas camadas desse esmalte, tá, gente? Esmalte da Colorama, ele é bem fluido, né? Então tem que ter cuidado aí com a quantidade que você põe na unha, porque pode se espalhar por toda a sua cutícula, isso dá um trabalho na hora de limpar. Mas ele é muito bom de esmaltar, eu gostei da corzinha dele. Olha só, unha já esmaltada, agora vamos partir pra decoração. Então, utilizando um pincel e essas cores, né, pra fazer o olho turco, eu vou começar desenhando o olho, né? Então, eu tô utilizando aqui esmalte branco, se você não tiver facilidade em usar esmalte, use tinta, tá, pra fazer a decoração. Não tem muito segredo, é como se você estivesse desenhando ali a metade de uma bola na sua unha. Depois você vem com o pincel, né, e vai fazendo ali a bolinha, que é o olho. E com os boleadores, você vai desenhando as bolinhas menores. É a mesma coisa da primeira decoração, só vai mudar alguns detalhes, certo? E aí, eu finalizo, né, arremato a decoração com o pincel e esmalte preto, fazendo o contorno ali do olho e depois fazendo os cílios, né, do olho. Se você quiser, escolha um esmalte um pouco mais claro, tá, um azul mais claro, pra fazer ali a bolinha do olho, que vai aparecer muito mais na hora que você pingar o esmalte escuro dentro do azul, sabe? Então, essa daí é uma dica. Use um esmalte mais claro, azul. Faça os cílios, pode fazer maior, mais fino, mais curto, mais pouco, vai do que você quiser. E pode fazer também o contorno em volta da cutícula ali na parte de baixo do olho, como se fosse um delineado, né, um lápis na linha d'água. Finaliza com extra brilho, também muito cuidado na hora de finalizar, tem que estar seco e está pronta aí a minha decoração diferente. Também é um tipo de decoração que eu não tinha feito e, por incrível que pareça, eu achava bem estranho, mas quando eu fiz eu gostei. Tanto que eu usei durante a semana, até postei lá nos stories, no Instagram, uma foto que eu tinha feito. E eu gostei bastante do resultado, fica bem descolado, mas é uma decoração muito diferente, sério. Fora do normal, vamos dizer assim, né, do que a gente vê aí no nosso dia a dia. Mas eu gostei bastante do resultado. Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você já fez unha com o olho grego, deixa aqui nos comentários. Comenta aí o que você achou, comenta se você usaria também essa decoração com o olho aqui, dessa forma que eu fiz. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, me acompanha lá no Instagram também e até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho